Olá meus amigos amantes de cães, hoje eu trago mais um vídeo top mostrando a beleza treinabilidade e as características dessa fera incrível, chamado Dogo Argentino, considerado um dos melhores cães de guarda, mas será que essa fera é o melhor com pra cuidar da sua família e da sua propriedade, assista esse vídeo até o final, mas antes eu já quero te pedir aquele like top, pra fortalecer o canal, e se você é novo por aqui já se inscreva-se no canal, e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos semanais. Cão de extrema beleza, o porte físico do Dogo Argentino é capaz de intimidar qualquer estranho que ouse entrar em seu território, no entanto, ele é mais do que um excelente cão de guarda de defesa, esse cão é um excelente companheiro da família, ativo, essa raça precisa de espaços grandes onde possa correr e gastar toda esta energia e exercitar sua musculatura. Histórico O Dogo Argentino é produto de um esforço pessoal de um amante dos cães e da caça, o Dr. Antônio Norris Martinez. Membro de uma respeitável família da província de Córdoba, na Argentina, dedicou anos de sua vida à criação de uma raça que atendesse suas expectativas em relação à caça e à companhia. Ele desejava um cão robusto, forte, resistente e fiel, obediente e de rara beleza. Assim nasceu o Dogo Argentino, no ano de 1928, após sucessivos cruzamentos planejados cuidadosamente por seu criador. A raça foi reconhecida pelas Associações Sinófilas Argentinas em 1964 e obteve seu registro pela FCI em 1973, sendo então reconhecido como a única raça de origem em Argentina. Condição Física Cheio de energia, o Dogo Argentino é conhecido em seu país de origem pelos trabalhos de guarda, busca e como cão guia. Essas funções se dão por conta da facilidade em relação ao adestramento, assim como a resistência física acima da média. Se você se identificou e pensa em ter um Dogo, leve em consideração que ele vai adorar uma rotina com atividades físicas. Além disso, trata-se de um animal que precisa de bastante espaço por conta da movimentação constante. Personalidade O Dogo Argentino tem temperamento calmo. Trata-se de um cachorro silencioso, que só late em situações específicas. Ele também não costuma ser agressivo com os humanos, principalmente em relação ao tutor, por quem ele cria um amor incondicional. Por outro lado, ele pode ter uma personalidade forte e independente. Ele costuma carregar o instinto de Matilde em relação à família. Portanto, é essencial que seu tutor tenha autoridade e tome posse como líder de grupo, para determinar a hierarquia a qual ele deve obedecer. E aí o que você achou? Você pegaria um cachorro desse para cuidar da sua casa? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Até mais e fique com Deus!